Aqui a ideia foi trabalhar em permanência, que é um dos conceitos do Yugen, que é esse conceito da estética japonesa que a gente aborda no espaço e que traz essa ideia do claro, do escuro, do mistério. Então todo espaço começa a se revelar por esse hall e a gente vai descobrindo ele aos poucos, à medida que a gente entra, começando por esse grande hall, que é esse espelho da água com nossos macro bonsais flutuantes, que fazem já esse contraponto de luz e sombra, foram também os princípios do projeto, a gente amoldurar essas janelas e filtrar a entrada de luz. O Yugen fala muito sobre a questão do intuir, muito ligado à natureza, de a gente olhar para uma montanha e intuir o que existe por trás daquela vegetação, o que acontece ali dentro e essa sensação que a gente quis trazer para o espaço, através dessa descoberta lenta, desses jogos de luz e sombra, desses contrastes, para que de fato seja um espaço que possa ser intuído e sentido, e não só visto com os olhos. A ideia do layout foi trazer esse espaço que fica, ao mesmo tempo que ele é um grande espaço em L, a gente quis criar pequenos núcleos nesse espaço, então para que aconteça de fato essa questão, essa experiência que vai acontecendo passo a passo, então como a gente falou, iniciando pelo hall, depois a gente chega nesse grande living, que acaba sendo o centro da casa, e finalizando então com a cozinha, que é o nosso único plano branco da casa, então a gente quis de fato trazer essa casca escura, toda revestida em ardosa escovada, para de fato enaltecer novamente as entradas de luz natural, e trazer somente como plano de fundo claro a cozinha, que quase que imetiza a textura do teto, então a gente quis brincar novamente com a questão da iluminação, e trazer uma sanque iluminada que remete a uma iluminação zenital, a prateleira que faz também às vezes de uma janela, então a ideia foi novamente brincar com essa ideia do claro e do escuro, e dos jogos de luz e sombra. Outro aspecto do projeto foi a criação dessas molduras nas janelas, que se repetem na estante da sala, então todos esses montantes que assumem esse caráter estrutural, não só de movelaria, e se repetem então até a cozinha, juntamente com essa bancada clara, que cria esse horizonte linkado com o forro, e ao centro de tudo isso, este monolito, em quartzo nilo, que agrega a função de pia e de escorredor, então a ideia foi de fato criar uma peça mais orgânica, que fique com vida ativa, e assim como atrela a função, a gente tem essa questão estética, ao mesmo tempo de um elemento de pedra pesado, com a leveza desse pé mais fluido. A originalidade na arquitetura está muito ligada à fluidez, a gente conseguir desenvolver um projeto que não seja engessado, e que deixe lacunas abertas para as evoluções da nossa vida pessoal, e que a gente consiga trazer isso para dentro do projeto, mantendo ele sempre atual, e refletindo o indivíduo que o habita, que é o mais importante.